Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu quero começar a série nova com vocês aqui galera, que na verdade não é tão nova assim no canal né, porque eu já fiz série de Revest Moon Back to Nature, só que sem comentários, tem vários vídeos aqui no canal, só que hoje eu quero mudar um pouco aqui, quero recomeçar o jogo, dessa vez com comentários, atendendo a pedido de inscritos aí, então vamos lá. Vou começar desde o começo New Game, esse aqui é o prefeito da Mineral Town, o prefeito Thomas, eu vou fazer algumas perguntas, então por favor responda, qual é o seu nome? Eu não vou colocar o meu nome real dessa vez, e também não vou colocar o nome do canal, eu vou inventar um nome bem louco aqui, só preciso ver se vai caber, pena que não dá pra colocar o tio ali né, tem espaço pelo menos? Tem? Tem? Não, acho que não vai caber não, quer ver? Falta duas letras hein, não dá, vou ter que... Pera aí, vamos voltar aqui, onde que volta? Ah, entendi o bolinha Puta, pena que não dá pra colocar o tio cara Também não vai dar, vou ter que mudar mais um pouco, pera aí Mas acho que vai ficar legal mesmo assim Beleza né, Zé Grilo, vai ser o nome do meu personagem aqui Qual que é o seu aniversário? Cara, como o inverno eu acho que é a situação mais chata que tem, eu vou colocar o meu aniversário pra ser no inverno, no dia 15, só pra não deixar o mês tão chato assim Então não posso esquecer, tem que ser no dia 15 do inverno O nome da fazenda, vou colocar um nome muito louco aqui também Esse não vai ser zoeira não Esse não vai ser nada de zoeira Ficou legal hein Beleza O nome do cachorro, que não poderia ser Vou colocar um nome bem bonito Também Com o Y ainda hein, com o Y Pronto, ficou legal hein Zé Grilo Aniversário, dia 15 do inverno O nome da fazenda, Horizon E o nome do cachorro que é o melhor de todos, Clayton Ok Então vamos para a breve historinha pra começar o jogo aqui galera E vocês já perceberam que não tá traduzida essa ROM Tô jogando no emulador mesmo Depois eu explico porque de eu não ter pego a ROM traduzida Mas o que der pra mim ir traduzindo pra vocês aqui Eu vou fazendo Então o que você acha? Essa é a fazenda do seu avô? Ela ficou muito abandonada por muito tempo Por isso está um pouco bagunçada Você se lembra quando você era jovem E veio passar as férias de verão aqui na fazenda? Então vamos lembrar né Aqui eu acho que é os pais dele Do nosso personagem Quando ele era criança né Os pais deles falando que não poderiam ir pra Passar as férias na fazenda junto com ele Me desculpe Mas eu vou ter que cancelar A viagem de família Nesse verão Deve ser por causa de problemas de trabalho Eu sei, eu prometi pra você Por favor entenda Eu estou muito ocupado Me desculpe querido Mas eu pedi para o vovô Perguntei pro vovô Se você poderia ficar Na fazenda Fique tranquilo E curta a natureza Então esse daqui é o nosso personagem Zé Grilo Quando era apenas um garotinho Tá lá o vovô Tá lá o vovô Com a cachorra dele Cachorra ou cachorro Olá Sunny Olá Netinho Não sei o que é Qual que é a tradução de Sunny? Fala pra mim Não tem nada de muito excitante Por aqui Mas você É bem vindo Para ficar O tanto de tempo O que quiser Eu estou muito ocupado Com a fazenda Para brincar com você Mas tem algumas crianças Na vila E você pode Brincar com elas Até que eu não estou traduzindo Tão mal assim Eu só estou errando Algumas coisas aí Falou que tinha umas crianças Para brincar Eu só vi ele brincando Com a vaquinha até agora Agora com o cavalo A galinha Olha lá Foi mexer com a galinha né Brincando Jogando pedrinha no lago E aí apareceu um cachorro E ele pegou Para ele Agora sim vai ter uma criança Para brincar com ele Ah é você O garoto visitando A fazenda do velho Você sempre brinca sozinho Eu gosto disso também Eu gosto daqui também Então Eu venho Várias vezes aqui Para brincar sozinho Nossa Conte-me algumas histórias Sobre a cidade E sobre você Eu falei nossa Porque olha Meu nível de tradutor Aqui está Excelente Então é isso Você se divertiu Quando você for para casa Diga para sua mãe E seu pai Que eu me diverti também Tá então Agora é a despedida né Ah Ó Você está Indo embora Isso me faz me sentir solitária Você vai voltar algum dia Certo? Lembre-se Você prometeu Então tá Voltamos agora Para o tempo presente E o prefeito Volta a falar Com o nosso personagem Já se passou um bom tempo Desde que você Veio Você cresceu Muito bem Durante esses anos Então Conversei Com as pessoas Da vila Seu pai Tomou conta Muito bem Da fazenda Nós Respeitamos Os seus esforços E gostaríamos De ver O resultado Em três anos Acho que foi isso Que ele falou Nós não estamos Testando você Mas Aqui ele está dizendo Que se a gente Tomar conta Da fazenda Assim como Nosso avô Tomou A A vila né As pessoas da vila Vão Nos aceitar Como dono Da fazenda Mas se a fazenda For abandonada Ou você não for legal Com os moradores Então você vai Deixar a vila Essa é a nossa decisão Como vila Que nos faz Como vila É que farming Não sei A tradução seria Cuidar da fazenda Não sei É um trabalho Muito Difícil Mas eu espero Que você faça O seu melhor E se torne Um grande fazendeiro Como o seu avô Aí ele fez Ei A fazenda é minha Então é o objetivo A gente joga Os três anos E aí se tudo correr bem A gente cuidar Realmente da fazenda Não deixar nenhum animal morrer É É Poder se relacionar Bem com Os outros moradores A gente pode Continuar jogando Mesmo depois que Acabar os três anos Então essa é a casa Por enquanto Na verdade Isso aqui é um casebre Tem o que? Tem uma televisão O que tem de mais importante Nessa televisão É quando a gente Aperta Não Na verdade Não precisa nem apertar Porque Direto Já liga aqui A previsão do tempo Hoje é segunda Tem esse programa Aqui de ano novo Pra cima Ah pra cima Que é A previsão do tempo Então pra direita É o jornal O jornal Que também é todo dia E pra baixo Tem essa historinha Aqui né Essa conversa Que ajuda aí Dá algumas dicas Pra quem não conhece Muito o jogo Então vamos lá E eu vou pegar De ferramenta Agora Apenas A foice A marreta E A enxada Depois eu pego o resto Então beleza Vamos começar o trabalho Aqui Novamente O prefeito Tá aqui né Bom dia Zé Grilo Eu vim para mostrar As redondezas Da vila Se você quiser Não porque O que eu O que eu sei Eu vou mostrando Pra vocês Aos poucos Aí Então não adianta Não tem muita necessidade Disso É só perda de tempo Ele não gostou muito né Mas Não tem problema não Então ele tá falando Que se eu apertar O select Vai mostrar O mapa da vila E se eu tiver Aqui na fazenda né E apertar select Depois start Mostra O mapa Da minha plantação Te vejo mais tarde E agora vai aparecer O Zach Que é o comprador Aqui da vila Tudo que a gente Quiser vender Diariamente É ele que vai comprar Eu sou o comprador Zach Prazer em conhecê-lo Como um fazendeiro Tem uma coisa Que você Precisa se lembrar Aqui eu não sei Aqui fala que é BIM O nome daquela caixa ali Onde a gente joga Aquilo que a gente vai vender Mas eu não sei Qual que é a tradução Pra isso Então todo dia Às 5 horas Ele vem E em dias de festivais Ele não vem Porque ele gosta Dos feriados E também tem caixas No galinheiro E no celeiro E eu posso vender Vegetais Que eu colher Ovos Lã Leite É tem várias coisas Na verdade Inclusive até coisas De fora da fazenda Que eu posso pegar Pra vender Então vamos lá Vamos começar Marreta 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 Olha o cachorrinho Tá ali Clayton Clayton ainda É um filhotinho E é importante Galera Todo dia Pegar ele no colo Pelo menos uma vez Pra sair aquele coraçãozinho Dele Que aí Deixa eu mostrar O menu pra vocês Ali onde tá O ícone do Clayton Ali Vai começar a surgir Aos poucos Vai surgir Uns coraçãozinhos Cada coraçãozinho Que você conseguir Com o Clayton Você ganha 1% Na sua fazenda Então O máximo É 10 10 corações Então você consegue Até 10 10% Com o Clayton Com o seu cachorrinho E jamais Nossa Jamais Galera Em nenhum animal Que tem no jogo Vocês devem Bater com alguma Ferramenta neles Entenderam? Isso daí Prejudica Pra caramba Tá Eu vou ver Se eu consigo Fazer Hoje Três Canteiros Pegar Enxado Aqui É que assim Como tá muito Bagunçado Eu não consigo Limpar totalmente Aqui a plantação Tem muito Tronco E pedras Grandes Que eu não consigo Quebrar Eu vou ter que fazer Tudo Do jeito Feio Mesmo Vai ficar Muito feio Aqui a plantação Por enquanto Não vai dar Pra deixar Ela 100% Bonitinha Mas o legal Do jogo É isso daí A gente Progredindo Conforme a gente Vai trabalhando A gente vai Ganhando dinheiro Vai comprando Coisas novas Vai melhorando Tudo E dessa forma Conforme a gente Vai jogando Vai ficando Tudo mais fácil Tá Agora Já deu 9 horas Eu vou lá No mercado Pra comprar Semente Eu vou tentar Comprar uma Semente De cada Vegetal Uma de Nabo Uma de Batata E uma De pepino É o que dá Pra fazer Agora né Mas tudo bem Então aqui É o supermercado Pra quem não Conhece Era pra ter Uma cena Aqui Eu não sei Por que Não teve Mas aqui Tá o Zach E aqui Tá o Jeff Que é o dono Do supermercado Então a gente Compra semente Aqui ó Interagindo Aqui com Esses saquinhos E cada Mês Tem as Suas Sementes Né Exceto Inverno Que não tem Semente Nenhuma Então tá Vou comprar Aqui Nabo Que é uma coisa Que nasce Bem rápido Só que Não custa Muito Mas acaba Compensando Porque se não Me engano Cada 3 4 dias Já dá Pra colher Já Depois que Planta Batata Que é um pouco Mais caro Que Nabo Só que demora Um pouco mais Pra colher Vou comprar Um soquinho Também E pepino O cucumber E o legal Do pepino É que Depois que a gente Cole Não tem necessidade De plantar De novo A planta Fica lá E aí a gente Tem que esperar Florescer E depois Dar fruto Novamente Agora no caso Do nabo E da batata Aí a gente Tem que Depois que fazer A colheita E plantar Novamente Então beleza Peguei as sementes Aqui E aí como Eu tô com a mochila Já cheia De ferramentas As sementes Que eu compro Elas vão Automaticamente Lá pro baú Lá dentro Da minha casa Então eu tenho Que acessar O baú Novamente Pra poder Pegar as sementes E depois plantar É um saco Galera No começo É assim mesmo A gente começa Com essa mochilinha Aqui ó Que só tem Dois espaços Fora o que A gente tem Que tá equipado E também Dois espaços De itens E esse outro Aqui Já é pra O item Que a gente Vai tá levando Na mão Só que depois A gente Conforme a gente For ganhando dinheiro Vai melhorando Esse daí também A gente vai comprando Umas mochilas Aí que tem Mais espaço Então tá Deixa eu acessar Aqui Entrar na minha casa Pegar lá as sementes Que daí Eu vou mostrar Pra vocês Qual que é a coisa Que eu menos gosto Nesse jogo Que realmente É muito chato De fazer E ainda mais Ficar fazendo Todos os dias Que é Regar Então é o seguinte Como o naba É a semente Desse mês Que nasce Mais rápido Eu gosto De colocar Sempre mais próximo Aqui da caixa Porque depois Eu Fica mais fácil De tá levando Todos os dias É que aqui Não faz muita diferença Porque a plantação Tá pequena ainda Mas Quando a plantação Tiver grande Mesmo Aí vai fazer Bastante diferença Colocar sempre As As sementes Que a gente plantar Que dá pra colher Mais rápido Sempre mais próximo Aqui da caixa Então tá Já plantei tudo Agora vamos regar Então regar É a coisa Que eu mais Detesto Nesse jogo Aqui Porque depois Que a plantação Tá grande Tem que ficar Regando Todo dia É um saco Tá Eu já vou pegar Também aqui O machado Pra conseguir Um pouco De lenha E A foice Pra cortar Mais um pouco De mato O que der pra fazer Hoje eu faço E aí tipo É assim Cada vez Que eu encho O regador Eu tenho que Vim em algum lugar Que tenha água Tipo aqui Encher o regador E aí com o regador Cheio Eu posso regar Até 100 vezes E depois Que der As 100 vezes Eu tenho que ir lá E encher o regador De novo Então assim É É um por um Tem que ir regando Depois Conforme for melhorando A porcentagem Do regador Que mostra Nessa tela aqui Ó Pode ver Que ele já tá Com 17% Aí vai dar pra mim Melhorar ele Só que no caso Eu vou ter que ir lá Pegar o minério Necessário É Conseguir a grana E levar lá Pro ferreiro Da cidade Pra ele poder Melhorar pra mim E aí se chegar 100% Fica disponível Eu poder melhorar Ele deixar em bronze 200% Eu posso deixar Em prata 300% Eu posso deixar Em ouro E 400% Eu posso deixar Num negócio aí Que ele fica Um azul clarinho Assim Que eu não sei dizer Exatamente o que que é Mas Mais pra frente Eu procuro Um nome certo Pra dar Porque é uma pedra Cara Eu não sei Eu já tentei procurar A tradução Pra aquela pedra lá Eu não consigo achar De jeito nenhum Mas se vocês tiverem Alguma ideia Galera Souberem Digam aí nos comentários E outra coisa Bem legal Que ajuda Nesse começo do jogo É pegar coisas Assim que dá pra Vender Fora da fazenda Que nem Esse item aqui Se eu mostrar A explicação Aqui pra vocês Diz que é um bambu Eu não consigo ver Nenhum bambu aqui Mas Dá pra pegar Dá tanto pra comer Ou pra vender Então aqui Já tem 3 Cada um vale Acho que 50 ou 100G Alguma coisa assim E tem essas plantinhas Aqui também Que também dá pra comer Essa aqui no caso Azul Se eu comer Recupera um pouco Do poder Que seria Eu acho que A estamina Do personagem Mas dá pra vender também Então Depois eu volto aqui Pra pegar O que mais tiver Pra vender E aí já ajuda No dia seguinte Já dá pra comprar Mais um pouco De semente Eu queria falar Pra vocês Sobre a estamina Do personagem Também Mas Por enquanto Nem compensa Porque Porque não tem muito Trabalho Pra fazer Por enquanto É Então Não tem Perigo Da estamina Dele Se acabar Totalmente Mas Quando eu tiver Bastante Bastante Canteiro Na fazenda Olha o bug Olha o bug Caramba Que merda Que foi essa Mas Quando tiver Bastante Cantelo Na plantação Aí eu mostro Pra vocês Algumas dicas Aí De como Não Esvaziar Totalmente A estamina Dele Então tá Agora eu tô curioso Porque Vendendo Esses cinco Itens Que já deu Pra mim Vender Agora Eu tenho Mais dois Aqui Quanto De dinheiro Que eu vou Conseguir No próximo Dia O problema Galera É que No próximo Dia É terça Feira E terça Feira É O mercado Fica Fechado Mas Mesmo assim Vai acumular Pra quarta Feira Então Não tem Muito Problema Não Então tá Eu acho Que hoje Não tem Mais nada Deixa eu Só ver Se o cavalo Vai ficar Disponível Hoje Então tem Ela até É bonita Só que Ela é Meio Mimada Acho Que Esse É o Grande Defeito Dela E não É muito Difícil De casar Com ela Não E ela Tá Conversando Com o Irmão Dela Ó Eu odeio Você Rick Popuri Então é o seguinte Galera Pra vocês Que querem Casar Com a Popuri Eu vou Dar uma Dica Pra vocês Agora Primeiro Deixa eu Ver O que Ele vai Falar Aqui Ah Olá Você é o Zé Grilo Certo Eu acho Que você Ouviu A gente Gritando O que Acontece Com Alguém Ah Ele tá Falando Aí Que é O que Acontece Com uma Galinha Quando é Morta Por um Cachorro Sei lá Um cachorro Selvagem Minha Irmão Popuri Esqueceu Cúpio Eu não sei O que Significa Então Tá Eu acho Que Ele tá Pedindo Pra gente Lá Conversar Com ela Porque Ela tá Brava Com ele Porque A galinha Foi morta Acho Que é Isso Mas Eu vou Lá Mostrar Pra vocês Onde Que ela Tá Então Pode ver Já começou A tocar A musiquinha Dela Aqui Uma Musiquinha Bem Romântica E aí Ela vai Tá Chorando Ainda Ela tá Brava Com o Irmão Dela E aí Caso Vocês Queiram Aí Se casar Mais pra Frente Com a Popuri Queira Ter uma Chance Maior Aí Ajuda Bastante Responder A segunda Opção Aqui Tá Eu não Vou Casar Com Ela Ela Vai Ficar Falando Da Galinha Só Que Depois Ela Vai Acabar Gostando Do Que A Gente Respondeu Pra Ela Só Que Mesmo Assim É Não É Com Ela Que Eu Vou Querer Casar Embora Eu Acho Que A Maioria Das Pessoas Que Eu Vi Jogar Esse Jogo Acabaram Dando Preferência Pra Ela Só Que Mais Pela Frente Eu Vou Mostrar Pra Vocês Quem Que Eu Vou Querer Não Vai Ser Ela Não Acabou Que Numa Dessa Eu Até Esqueci De Lá Ver O Cavalo Também Não Deu Fica Aí Pro Próximo Dia Deixa Eu Só Aproveitar Que Tem Um Pouco De Tempo Ainda De Energia Pra Dar Mais Um Pouco De Limpada Aqui Toda Vez Que Eu Quebro Um Galho Desses Galera Eu Ganho Um Toco Pode Ver Ali Tem Um Desenho Ali Embaixo De Um Toco De Madeira E Eu Já Tenho Sete Porque Eu Já Quebrei Sete Daqueles Galhos Ali E Aí Eu Posso Vim Nessa Parte Aqui E Pegar Porque Toda Vez Que Eu Consigo Vem Parar Aqui Então Aquele Toco Lá É Útil Tanto Pra Fazer Cerca Depois Quanto Pra Expandir A Casa Que Ajuda Bastante Mas Isso Vai Ser Mais Importante Mais Pra Frente Quando Eu Já Tiver Com Machado Bem Melhorado Já Então Tá Vamos Encerrar Esse Dia Se Der Tempo Eu Faço Só Mais Um Eu Acho Que Dá Assim Pena Que Não Vai Estar Chovendo Come Já Meu Sanduba Vamos Ver Se Amanhã Vai Chover Não Vai Cara Esse Jogo É Assim Quanto Mais Chover Melhor Deixa Eu Ver Quanto Eu Recebi De Dinheiro 380 Nossa Tava Esperando Que Fosse Se Dar Mais Mas Beleza Acho Que Dá Pra Comprar Sei Lá Um Saquinho De Nabo E Mais Um De Batata Tá Eu Ouvi Um Homem Suspeito Usando Óculos Engraçados Aliás Roupas Engraçadas E andando Ao redor Da vila Ele usa Óculos Escuros E roupas Amarelas E uma Bolsa Estranha Tome Cuidado Esse daí é o Guarda Da cidade E aí Vamos ver Quem vai surgir Aqui né Roupa Roupa Amarela Óculos Escuros Bolsa Estranha Só pode ser Esse carinha Aqui Esse aqui é o Vendedor Só que Vendedor De Xing Ling Tá Da cidade Aqui Irmão O que Que eu Vim fazer Nesse lugar Acho Que foi Isso Que ele Falou Você é o Dono Aqui Eu estou Cansado De andar Pela Montanha Talvez Eu possa Descansar Um pouco E aí Ele vai Ficar ali Debaixo Da árvore Descansando Então Tá Vamos Continuar Jogando Aqui Deixa Esse cara Pra lá Depois No decorrer Aí Do dia Talvez Eu Encontre Com ele Mais Algumas Vezes Cumprimentar O cachorro Aqui Não posso Esquecer Regar A plantação Também Fazer O que Tem que Fazer Diariamente E aí No caso Galera Se vocês Não sabem Seria Bom Quanto mais Chover Melhor Porque Se chover Eu não Preciso Regar Então É menos Trabalho Pra mim Dar Uma Agilizada No Processo Aqui E Todo Mundo Fica Feliz Só Que Tem Aquele Negócio Se chover Também Se eu Tiver Algum Animal Como Eu Só Tenho O Cachorro Agora Mas Se chover E Algum Animal Tiver Ficar Ficar Do lado De fora Aqui Tomando Chuva Aí Vai Dar Problema Depois Vai Atrapalhar O meu Progresso Aqui Mas Enfim Vou Começar Indo Pegar Aqui Essas Coisas Que Dá Pra Vender Essa Aqui É Que É Uma Personagem Que Dá Pra Casar E Ela Tem Esse Essa Personal Personalidade De Caída Meio Atrapalhada Mas Não É Com Ela Que Eu Vou Casar Não E Assim Galera É Como Tem Muita Coisa Que Tem Que Fazer Todos Os Dias E Acaba Ficando Muito Repetitivo Então Durante Os Próximos Vídeos Esse Eu Acho Que Nem Tanto Mas Nos Próximos Vídeos Aí Eu Vou Fazer Alguns Cortes Porque Se Não Fica Chato Ficar Mostrando Tudo Repetido Para Vocês Tipo Eu Vou Ter Que Parar Para Regar Todo Dia E Agora A plantação Está Pequena Mas Quando Tiver Grande Cara Nossa Vai Consumir Um Tempo Do Caramba Ficar Regando A plantação Grande Todo Dia Todo Dia E Quando Chegar Chegar De Regar Ou De Fazer Alguma Colheita Bem Grande Ou De Cuidar De Vários Animais Ao Mesmo Tempo Aí Eu Faço Um Corte Porque Senão Alente Fica Chato Para Vocês Entendeu E Pelo menos Vai Ficar Chato Só Para Para Vocês Vai Ficar De Boa E Até lá Vocês Já Vão Saber Como É Que Funciona Também Então Não Tem Muito Perigo De Atrapalhar Puta Pena Que Não Dá Para Comprar Semente Hoje Mas Mesmo Assim Eu Vou Ver Se Eu Consigo Pegar O Cavalo Lá Já Então Beleza Vai Ser Agora Essa Fazenda Aqui É O Rancho Yodel Onde Tem Vacas E Ovelhas Então Toda vez Que Eu For Comprar Uma Vaca Uma Ovelha Ou Comida É Aqui Que Eu Venho Ele Não Parece Tão Feliz Esse Cavalo É Um Cavalo Filhote Índia Deve Ser Porque Ele É Apenas Um Pônei Esse É O Barney O Velhinho Que É Dono Do Rancho E Essa É A May Que É A Neta Dele Que É Criança Ainda Mesmo Assim Ele Não Parece Muito Espirited Espiritual Sei lá Ele Deveria Ficar Correndo Ao Redor Dando Fotos E Aí Surgiu O Herói Da Situação Aqui O Zé Grilo Conhece Ele Zé Grilo Nossa Menina Ficou Toda Excitada Só De Zé Grilo Ele Se Mudou Na Porta Que No Caso Aí Faria Mais Sentido Se Fosse Fazenda Mais Próxima Ah Sim A Fazenda Horizon O Cavalo Não Está Feliz O Cavalo Está Cheio De Aliás O Rancho Está Cheio De Cavalos E Ovelhas E Vacas Eu Posto Uma Conta Dele Isso Seria Legal Mei Mas Você Ainda É Muito Jovem Diga Você Tem Um Cavalo Aí Ele Perguntou Para Mim Então Você Poderia Tomar Conta Desse Pônei Até Ele Crescer Eu Te Pagarei De Alguma Forma Você Não Tem Que Fazer Nada Especial Apenas Converso Com Ele Todos Os Dias Cara Toda Vez Que Eu Cheguei Nessa Parte Eu Nunca Escolhi Não Tomar Conta Então Eu Não Sei Se Eu Escolhesse Não Tomar Conta Eu Realmente Não Teria Que Tomar Conta Eu Nunca Tive Coragem De Escolher Isso Porque Não Tem Sentido É Tão Legal Ter Um Cavalo Então Vou Escolher Tomar Conta Do Cavalo Cuidado Do Cavalo Do Pone Ó Bom Isso Não É Legal Tudo Vai Ficar Bem Obrigado Zé Grilo Você Nomei Ele Ok Nossa Tem Que Pensar No Outro Nome Agora Vai Demorar Agora Tá Já Pensei Já Chico Beleza Deixa Eu Dizer Como Que Eu Tomo Como Que Você Toma Conta Dele Ele Normalmente Fica Do Lado De Fora Mas Você Tem Que Trazer Ele Para O Estábulo Quando Estiver Chovendo Também Ele Gosta De Ser Escovado E Por Favor Converse Com Ele Todos Os Dias Então Eu Acho Que Vou Ter Que Levar Ele Para O Estábulo Da Sua Fazenda Adeus Chico Beleza Ganhamos Aqui Um Pone Como Ele É Muito Novo Ainda Não Dá Para Montar Nele Só Que Depois De Um Ano Se Tiver Tomado Conta Certinho Dele Pode Ver Que Até Vai Aparecer O Ícone Do Chico Ali Ó Aqui Nessa Tela É a Mesma Coisa Do Clayton Eu Vou Conversando Com Ele Todos Os Dias Mais Dessa Dessa Coração Dele Vai Aumentando E Daqui Um Ano Se Ele Tiver Bon Zinho O Barney Vai Deixar Ele Comigo Vai Deixar Ele Ficar Comigo E Ele Vai Estar Grande E Vai Ficar Com A Sela E Aí Sim Eu Vou Poder Montar Nele Só Que Só Para Andar Aqui Pela Fazenda Mesmo Bom O Que Mais Que Eu Posso Fazer Acho Que Só Por Hoje Eu Acho Que É Só Ah Sei Lá Eu Acho Que Eu Vou Mostrar Lá Vou Lá No Ah Não Se Bem Que Vai Estar Fechado Hoje Né Bom Fica Pro Próximo Vídeo Ia Mostrar A cena Que Podia Rolar Lá No Mercado Bom Mas Eu Posso Mostrar Para Vocês O Desenrolar Daquela Situação Lá Do Carinha Estranho Que Apareceu Na Vila Na Fazenda Agora De Pouco Deixa Eu Ver Se Vai Ter Alguma Atualização Se For Lá Na Praça Não Na Praça Não Teve Nada Então Deixa Eu Tentar Ir Lá Para Pra Casa Do Goats Que Fica Perto Da Fazenda Aqui Goats É O Lenhador Da Da Vila Não Aqui Parece Que Também Não Vai Ter Nada Não Bom Mas Tudo Bem Vai Fica Para Um Próximo Dia Para Ver Se Vai Acontecer Alguma Coisa Então Tá Galera Eu Vou Finalizar O Vídeo Vou Limpando Aqui Tendo Uma Limpada Aqui Para No Próximo Dia Fazer Mais Alguns Canteros Enquanto Isso Eu Vou Encerrando O Vídeo Aqui Porque Já Tá Meio Longo Já Passei De Quarenta Minutos De Gravação Mas É Isso Galera Espero Que Vocês Curtam Essa Série Que Está Começando Vai Dar Trabalho Eu Sei Que Vai Vai Dar Mais Trabalho Até Do Que A Outra Porque A Outra Não Tinha Comentários Essa Vai Ter Mas Espero Poder Incentivar Vocês Aí Já Jogaram Esse Jogo E Querem Continuar Jogando E Também Vocês Que Acabarem Jogando Também Porque Hervestimon É complicado Para quem Não conhece É complicado Não vai Entender E Às vezes A pessoa Acaba Desistindo Também Porque Na época Que eu Era Adolescente Que eu Jogava No Play 1 Mesmo Esse Jogo Eu Ia Lá Nos Amiguinhos Lá Falava Conhece Hervestimon É Mó Da Hora Joga Lá Para Você Ver Como É A Pessoa Ia Lá Comprava Na Hora De Jogar Não Entendia Nada Por Mais Que Ela Vinha Pedir Ajuda Para Mim É Para Me Mostrar Para Ela Como Fazia As Coisas Mesmo Assim Ela Desistia Logo Porque Acabava Não Entendendo Ou Conforme A A Conforme A Progredindo Vai Vai Ficando Tudo Mais Fácil Mais Divertido De Jogar E Essa É A Graça Do Hervestimon Então O Objetivo Da Série Vai Ser Exatamente Esse Vamos Ver Agora Quanto Que Eu Vou Receber 730 Beleza Tá Bom Demais Então Tá Galera Espero Que Vocês Curtam Essa Série Espero Que Vocês Tenham Gostado Desse Primeiro Esqueçam De Deixar Um Gostei Aqui Embaixo Pra Ajudar O Canal E Se Inscrevam Aí Pra Acompanhar Os Próximos Vídeos Beleza Grande Abraço A Todos Vocês Fiquem Com Deus Tchau